Pessoal, 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 pessoal Escola Estadual Professora Maria Eduarda Vercião e Maia Semei Dona Mariazinha Vem nesta tarde de hoje, 7 de setembro de 2023 Prazer, o resgate da nossa cultura Cultura extra que foi introduzida pela professora Maria Aparecida da Conceição Cordeiro Dos anos de 1960, onde ela foi diretora da Escola Estadual Professora Maria Eduarda Vercião e Maia 30 anos, como diz o livro histórico da escola Em todos os seus anos de direção, ela nunca deixou de fazer o destino em si Assim, os demais gestores também vêm reação dessa cultura Hoje, depois da pandemia, estamos logo aqui em parcerias nos redes, estadual e municipal Para resgatar a cultura do nosso lugar, o nosso destino em si Atenção escola, alinhar A esquerda, vamos ver Vamos fazer de novo Treinamos bastante, tem que fazer bonito Atenção escola, retornar Sentido Atenção escola, descansar Sentido Alinhar A esquerda, vamos ver Sentido Continência Posição de honra Atenção O Atenção O Ouvindo de pirancas, mágias pássidas, de um poder arco-focado, repulante. E o sol da liberdade, raios rogidos, brilha pro céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa imunidade, conseguimos conquistar o nosso forte. Ouvindo de pirancas, mágias pássidas, de um poder arco-focado, repulante. Ouvindo de pirancas, mágias pássidas, de um poder arco-focado, repulante. Ouvindo de pirancas, a violência e a violência. Avança a mão da bandeira! E as balizas da Escola Municipal Juntada do Norte, dando seu espetáculo! Avança! Não embalar pelotões! O suporte dos pelotões dá espaço! A Escola Municipal Juntada do Norte, dando toda a comunidade na tarde de hoje! A Escola Municipal Juntada do Norte! A Escola Municipal Juntada do Norte! A Escola Municipal Juntada do Norte! Avisão do suporte dos pelotões! A Escola Municipal Juntada do Norte! A Escola Municipal Juntada do Norte! A Escola Municipal Juntada do Norte! O que é? O que é? O que é? O que é? Música Música Água para os pilotões, vamos lá, aliar, água para a farra, sentido, descansar, sentido, continência, sentido, avançar, porta-baneira, carro de som, marchando, direita, esquerda, direita, esquerda, marchando, direita, esquerda, direita, esquerda, 7 de setembro, Música Aputar, baliza! Música Perguntando as forças armadas, vamos abrir as ruas, a rua é grande agora! Música 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 Maria de Fátima Caetano, aquela que tanto empenhou na cultura do nosso condado, continência, não podemos esquecer da família da senhora santo, que mora aqui na casa da dona Madalena, vamos lá, vamos lá, escola municipal da escola municipal do Norte, Femeia e Dona Mariazinha, escola professora Maria Eduarda Becerra de Maia, as palmas! Música 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 Sentido, direita, esquerda, alto. Vamos fazer a apresentação dos pelotões. Estou aqui com o diretor Tarsísio da Escola Estadual, professora Maria Eduardo Messiani Mai, para fazermos a apresentação dos pelotões. É com grande orgulho que vamos... a Fofarra pode avançar para frente, a Fofarra vai ficar aqui do lado. Fofarra! 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 Fofarra!